No dia 17 de maio, pela manhã, o IFBA inaugurou o espaço Robote Campus na Campus Party. Vindo de outros campos que vão atuar diretamente aqui, da Vitória da Conquista, do Campus Jequié, do Campus Brumado, do Campus Salvador e bolsistas do Polo de Inovação. Música 18 projetos foram lançados e desses 15 projetos, um por tampos, foram contemplados com kits Lego, Arduino e Almanchabutado para desenvolver projetos como formento da robótica do Instituto Federal da Bahia. Música Em menos de 15 dias de inscrição, tivemos mais de 75 equipes inscritas nas competições, nas diversas modalidades. Tudo isso colocou aí, mas tivemos equipes públicos que ficaram em terceiro lugar, tá? Aqui composta os estudos e vão estar, muitos deles vão estar aqui também competindo. Música Em apresentação dos trabalhos aqui na Árvore, já foi dito a mostrar as tecnologias assistindo a robótica. E o Polo de Inovação, como o professor Zé Roberto disse, estão com os monitores apresentando, com o professor da 3D, eles também apresentando qual é a proposta do Polo de Inovação. Digitização completa. Holografic recognition. Algo muito importante para ser registrado é a presença de alunos do nosso curso de extensão ofertado no Bairro da Paz, que já estão aqui desenvolvendo atividades de robótica, certo? E que é uma maneira que a equipe já vem realizando a inclusão digital. A robótica é muito mais do que ciência, do que tecnologia. É inclusão. Se a gente pode ter uma palavra para inclusão, a robótica faz isso com ninguém. E a prova está aqui, certo? É uma equipe dos públicos, certo? Que vai competir com todos em jogados e comissões. Quero desejar que o IPVA, mais uma vez, deixe a sua marca neste evento. Agradecimentos. 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 Obrigado.